Olá, está começando mais um TV Paraná Notícias e você vai conferir nesta edição. A Pai de Irapongas é premiada pelo programa Nota Paraná. O Rotary vai realizar passeio ciclístico solidário em prol da Casa da Acolhida. A Guarda Municipal promove campanha de Natal para arrecadar brinquedos. Obra do pronto atendimento dezoito horas na região do Flamingos está praticamente concluída e ainda polícia prende madrasta por homicídio culposo após morte de menino de três anos. Está começando aqui pela TV Paraná mais um TV Paraná Notícias. O Conselho Comunitário de Segurança e Bem-Estar Social de Irapongas elegeu sua nova diretoria. O advogado Luiz Iocomiso foi eleito presidente e vai substituir o major Edvane Aparecido Ariano Arduin, que continuará fazendo parte da diretoria da entidade, junto com os companheiros Vanderlei Vaz, Irineu Borrasca, Abdo Tanuri, Wesley Esquilino, Rodrigo Felice, Sérgio Oeda, Osvaldo Damião Veiga Filho, Paulo Penac, Douglas Pedroso, Paulo Antônio Silva Pinto e Irineu Munhoz. Presidente eleito, Luiz Iocomiso se comprometeu a dar continuidade ao reconhecido trabalho desenvolvido pelo Conselho de Segurança ao longo dos anos, com o apoio da diretoria e muita determinação. E um fato trágico causou comoção em Irapongas. Este mês uma criança de apenas três anos morreu após cair de uma cadeira em uma residência do Jardim Casa Grande. Equipes do SAMU se mobilizaram rapidamente para tentar salvar a vida da criança, que sofreu trauma na região da testa, teve convulsões e uma parada cardíaca e não resistiu aos ferimentos. De acordo com a Polícia Civil, a madrasta teria deixado a criança sozinha na casa. Ela prestou depoimento e acabou sendo presa sob a acusação de homicídio culposo. Olha, os dados que nós temos por enquanto são aqueles preliminares colhidos na cena do crime junto aos policiais militares e as informações do SAMU, né? E também tanto do pai da criança, pai biológico, como da madrasta, né? Pelo que se apurou até então, essa criança fazia apenas três dias, no dia dezenove foi morar com o pai, permanecendo, portanto, sob sua custódia até o dia vinte e um, então portanto só três dias, dezenove, vinte e vinte e um. E no dia vinte e um a madrasta saiu para caminhar e deixou essa criança sozinha em casa, posteriormente por volta das dezessete e trinta encontrou o seu companheiro e disse, olha, retorna para casa porque o Daniel ficou sozinho. Quando o pai chegou, a criança estava desfalecida, ele acionou o SAMU, o SAMU compareceu, tentou socorrer, prestar ali todo o atendimento que lhe era possível naquele momento, não conseguiu. Posteriormente, a PM chegou ao local porque havia uma comoção social muito grande, conduziu-os até a delegacia de polícia. Lá nós firmamos a convicção que realmente havia um crime em tese de homicídio culposo porque ela teria agido com negligência, uma vez que o resultado naturalístico, embora não desejado, foi realizado em razão de uma omissão dela. Ela deveria ter agido, na verdade, deveria ter permanecido no local e não agiu. E não agiu dessa forma, conforme prescreve o ordenamento jurídico, saiu de casa e deixou a criança sozinha. Razão pela qual ela está na posição de garantidora da não ocorrência do resultado, né? E dessa forma, por não ter agido diante de um dever objetivo de cuidado, ela foi indiciada por homicídio culposo e foi autuada em flagrante por esse crime que prevê uma pena de detenção de um a três anos, sendo-lhe arbitrada a fiança criminal também no valor de dez mil reais. Convida pela polícia, doutor, como é que foi o comportamento dela? Não, ela está abalada como pai também, nós sabemos que é uma dona de casa, uma pessoa honesta, que não há perigosidade social nenhuma, a conduta, embora desvaliosa, ela não foi querida, não foi desejada, ela não assumiu o risco da produção do resultado, o que realmente houve foi uma negligência. Se ela tivesse permanecido em casa, há uma grande probabilidade de que esse resultado não tivesse acontecido, né? Porque ela teria tomado os cuidados necessários. Como ela não ficou em casa, deixou a criança sozinha, a ela é atribuída esse resultado, pelo menos a princípio, essa é a convicção da polícia judiciária e posteriormente, se outros elementos de convicção surgirem, esse quadro probatório poderá mudar, mas a princípio nós trabalhamos com isso e tão logo reúna todos os elementos de convicção, eles serão encaminhados ao Ministério Público. Nas declarações dela, doutora, o que tudo indica, não seria a primeira vez que esse menino teria ficado sozinho na residência? É, isso foi um fato que levei em consideração quando optei por autuala por homicídio culposo, porque não foi apenas no dia 21, né? A criança entrou na residência do pai no dia 19, no dia 20 de manhã ela saiu para caminhar por duas horas, então a criança ficou por duas horas sozinha, o mesmo se repetiu no dia 21 e depois no período da tarde. Então, assim, não se concebe que uma criança tão nova fica em casa sozinha, não se concebe que uma pessoa como essa madrasta, né, se assim nós podemos chamá-la, porque apenas três dias estava com a criança, tem agido com tamanha falta de cuidado. Então, a razão pela qual nós optamos por levar ao conhecimento dela, que ela foi presa e autuada em flagrante, por crime de homicídio culposo, previsto lá no 121 parágrafo 3º do Código Penal, razão pela qual ela se encontra presa, né, por não ter pago a fiança, embora se trate de crime afiançável, e nas próximas horas ou amanhã ela será encaminhada ao Poder Judiciário para a audiência de custódia. Ela chegou a dizer também que saia de casa deixando conselhos para crianças. É, isso foi uma das coisas que ela ressaltou, que ela tomou os cuidados que ela podia tomar, ela orientou que não mexesse com gás, que não pegasse alguns objetos, mas isso nós sabemos que uma criança tão nova não tem a noção de perigo, né, e justamente isso também foi um dos critérios que eu levei em consideração, esse tipo de aconselhamento em nada serviria para a criança, pelo menos uma criança tão nova. Razão pela qual, volto a dizer, houve negligência por parte dela e razão pela qual ela é apontada pela Polícia Judiciária como tendo cometido esse delito. No caso do pai, situação do pai que também foi ouvido? Olha, o pai diz que sabia que ela iria sair de casa, mas acreditava que ela ia deixar com algum vizinho, alguém conhecido, o que não se verificou, né, então a princípio o pai desconhecia dessa situação, embora ela diga o contrário, né, mas isso será melhor apurado no curso das investigações. São fatos que acabam, o corriqueiro que tem acontecido em muitos lugares, né, doutor? Sem dúvida, é, as crianças têm sido deixadas no interior do carro, com os idos fechados e têm morrido sufocada, é, mães jovens têm saído de casa, ido para a balada e as crianças têm morrido dentro de casa, babás têm sido negligentes, empregadas domésticas, então pelo Brasil afora, nós temos visto que isso tem acontecido com frequência, está na hora de dar um basta, né, é, você é pai, você é mãe, você tem a responsabilidade pelos seus filhos, você tem responsabilidade pelos seus ascendentes, seus avós, bisavós, se você foi contratada para um determinado serviço com babá, com empregada doméstica e ficou ali, se responsabilizou por cuidar, você tem que cuidar, se você de outra forma, é, com um comportamento anterior, que é o caso dela, né, colocou a pessoa numa situação de perigo, porque ela saiu de casa e a criança ficou desassistida, você também será responsabilizado se ocorrer um resultado, é, é, lesão corporal ou morte, que infelizmente aconteceu a morte. Então, é, volto a dizer, essas, todos esses argumentos nós levamos em consideração, quando no momento da lavratura do auto de prisão em flagrante. A princípio, se o quadro probatório não mudar, permanece apenas ela, mas a, a, a convicção de, de levar isso ao conhecimento do Poder Judiciário, em caráter definitivo, é do Ministério Público, tão logo receba os autos de inquérito policial. Bom, a Polícia Civil continua no trabalho de investigações até com relação à situação de que a criança teria caído dessa cadeira? Ah, sem dúvida, porque, ah, nós temos apenas as informações preliminares, como eu ressaltei ali, colhidas pelo SAMU e pela Polícia Militar. Então, agora nós temos que ouvir a mãe da criança, saber por que que essa criança estava sendo criada pelos avós, né? Nós temos que ouvir os avós por que que houve a mudança de guarda, cuidou durante seis meses porque entregou o pai, é, novamente ouvir o pai porque, é, se tinha realmente conhecimento que essa criança ficava sozinha, porque os depoimentos são colidentes, ouvir vizinhos, é, parentes, enfim, buscar a maior gama possível de informações, o laudo também ainda não foi concluído, nós temos apenas a informação do SAMU e uma informação informal do IML que ela teria morrido em razão de um traumatismo craniano, né? Então, tudo isso, é, ainda nós vamos verificar e cotejar esses elementos de convicção um com o outro para ver se não há contradição e apresentar um relatório, é, é, bem minucioso ao Ministério Público para que o promotor de justiça possa formar a sua opinião do delito. Confira a seguida aqui no TV Paraná Notícias, Guarda Municipal realiza a campanha de arrecadação de brinquedos para crianças carentes de nossa cidade. Rota Monitoramentos, há mais de seis anos atuando em Arapongas e região, alarmes comerciais e residenciais, monitoramento eletrônico vinte e quatro horas, cerca elétrica, vídeo porteiro e interfones, circuito fechado de TV e você pode contar com a Rolte, empresa especializada em segurança, vigilância armada, empresa autorizada pela Polícia Federal, empresas, eventos, lojas e portarias, profissionais altamente treinados e capacitados, segurança e tranquilidade para você, sua família e sua empresa. Rota Rua Perdizes quinhentos e doze, fone quarenta e três três dois cinco dois cinquenta e quatro quarenta e sete, Apucarana, rua Doutor Munhoz da Rocha, mil quatrocentos e quarenta, fone quarenta e três trinta e um vinte e dois zero um noventa. Nossa lista agora de cara nova, sinônimo de praticidade e rapidez. Chega a sua nona edição e é com essa alegria que nos dedicamos na elaboração dos nossos catálogos. Não fique de fora, anuncie, divulgue sua marca. Nossa lista é um lugar de bons negócios. Link, peça uma visita sem compromisso, teremos o maior prazer em atendê-los. Nossa lista, esta é nossa e você não pode ficar de fora. Você, como todo brasileiro, é apaixonado por carro e o seu veículo não importa a marca, modelo ou ano, merece o melhor e o melhor você encontra aqui no Poço dois mil e um. Combustível de qualidade, troca de óleo, aqua box, loja de conveniência, além de atendimento personalizado. Conheça as vantagens e promoções do cartão Ipiranga, solicite o seu agora, é grátis. Auto Poço dois mil e um, no coração de Arapongas, Avenida Arapongas novecentos e quarenta e um, telefone três dois cinco dois dois mil e um. A Secretaria Municipal de Segurança Pública e Trânsito e a Guarda Municipal de Arapongas estão realizando uma campanha para arrecadar brinquedos novos e usados que serão doados para crianças carentes de nossa cidade. A campanha denominada Criança Gosta de Brincar, Doe um Brinquedo vai até o dia quinze de dezembro. Essa campanha é uma iniciativa da Guarda Municipal, ela tem como nome Criança Gosta de Brincar, Doe um Brinquedo, né? Doe o seu melhor para o que há de melhor no mundo. Ela iniciou dia vinte agora, dia de novembro e vai até o dia quinze de dezembro. Essa campanha visa arrecadar brinquedos novos e usados, né? Usados em boas condições, né? Tendo em vista aí que os pais estimulem seus filhos a doar, a fazer essa doação também do do aquele brinquedo que ele não gosta mais, não quer brincar mais e doar para as crianças que não podem comprar, né? E aproveitar aí a época de Natal, com certeza tem muitas crianças aí que estão ansiosas para receber esses brinquedos. Nós contamos aí com alguns colaboradores também, que são pontos que a população pode deixar esses brinquedos, aqui demais, brinquedos na Rua Araras, a Giga, na Avenida Arapongas, a Escola Monteiro Lobato também está ajudando e a própria Central da Guarda Municipal. A população também pode entregar esses brinquedos aí que queiram colaborar, né? Entregar esses brinquedos para os próprios guardas municipais na rua também, né? Só solicitar ali o guarda municipal que estiver próximo, né? E fazer a entrega desse brinquedo. Bom, a distribuição dos brinquedos, como é que vai acontecer a distribuição para crianças aqui da cidade? Isso, posteriormente ao dia 15 de dezembro, nós iremos fazer a coleta desses, nesses pontos, né? Arrecadar esses brinquedos e serão entregues. É, com a presença do Papai Noel Azul Marinho, né? Alusiva aí a cor da guarda municipal, né? Faremos uma grande festa aí para as crianças, porém ainda não temos definido quais as entidades serão beneficiadas. Nós estamos fazendo um levantamento, né? Tanto a população também pode, é, nos sugerir também uma entidade aí que pode ser atendida aí com esses brinquedos. Bom, e é importante que a comunidade possa participar, até porque a intenção é que crianças aí das mais variadas regiões da cidade possam, né, ser presenteadas através dessa ação. Exatamente, o intuito aí é, é, atingir o máximo de crianças possíveis, né? Crianças carentes aí que não tenham condições de adquirir um brinquedo e nós sabemos que o que brilha aos olhos aí da criança é um brinquedo, né? Bom, é mais uma ação da guarda municipal, porque tivemos outras também ao longo do ano aí, inclusive reunindo as forças de segurança. Isso, geralmente no mês de outubro a guarda municipal participa, né, da campanha aí do dia das crianças, que é realizado pelas forças de segurança e é um modo também da da instituição ficar mais próxima da população e principalmente das crianças. Bom, para quem tiver algum tipo de dúvida, quiser saber mais sobre essa realização, como pode fazer? Pode nos procurar, nós estamos à disposição aqui na central ou através também do telefone 153 ou 3902-1010 e também estamos nas redes sociais, na disposição. E será realizado no próximo dia 3 de dezembro o passeio ciclístico solidário de Natal, promovido pelo Rotary Club Amanhecer. Já estão abertas as inscrições e podem ser feitas até mesmo no dia do evento, mediante a doação de um quilo de alimento não perecível. Os alimentos serão doados para a instituição Casa da Acolhida. Obrigado Terry pela oportunidade, a TV Paraná. É isso mesmo, a gente está fazendo através do Rotary Club Amanhecer, né, é um passeio solidário, um passeio ciclístico, né, solidário, em prol da Casa da Acolhida, que é aqui próxima à TV, né, que atende bastante pessoas ali que de passagem e tudo mais, então a gente vai arrecadar alimentos ali, né, um quilo de alimento não perecível. Como que a comunidade faz? Só fazer a sua inscrição, pode ser feita no dia mesmo, tá, ou lá na bicicletaria da Office Bike ali na Rua Tangará, no número 42, é bem na esquina ali da da pracinha ali na Rua Tangará, né, pode chegar lá fazer a sua inscrição ou pelo site, né, que vai estar passando aí pra vocês depois no bannerzinho, site simpla.com.br, a plataforma de inscrições lá, aí vai ter esse banner do do passeio aí que vocês vão ver daqui a pouquinho, né, e você participa aí um passeio ciclístico pra família, vai ser num domingo de manhã, dia três agora, um passeio bem tranquilo, sete quilômetros no centro da cidade, no mesmo formato daquelas antigas pedaladas noturnas que a gente realizava, né, só que essa através do Rotary Club, tá, é um evento beneficente, nós somos um clube de serviço, então nós estamos tentando ajudar, a cada pouco a gente ajuda uma instituição aí, nessa vez, nessa ocasião agora a gente vai estar ajudando a casa de acolhida com a arrecadação de alimentos. Alimentação vai ser entregue lá na Praça Mauá, onde a gente vai se concentrar, né, a pessoa leva a sua alimentação lá, um quilo de alimento, faz a inscrição na hora e concorre alguns prêmios que a gente vai estar sorteando ali depois ao final da, do passeio, ok? Então é dessa forma que a gente está organizando e idealizando o evento aí pra ajudar. Bom, e nós teremos também com relação às primeiras inscrições, inclusive camisetas que serão distribuídas. Isso mesmo, a gente conseguiu alguns patrocinadores, né, pra custear essas camisetas, então os primeiros 150 inscritos terão direito à camiseta, né, a gente não pode estender muito porque o custo fica muito alto, mas os primeiros 150 que se inscreveram lá no site, no simpla.com.br ou lá na bicicletaria Office Bike, na soma dos dois, os 150 primeiros vão ter direito à camiseta que vai retirar no local, né? Lembrando que tem que chegar lá, é, confirmar a sua inscrição, a gente vai ter uma listagem e retira antes da saída, né? Pra você fazer o passeio todo já com a camiseta do evento aí. Bom, mesmo aqueles que não fizerem a inscrição antecipada, então poderão fazer no dia, não é? Pode fazer no dia sim, Terry, pode sim, você pode chegar lá de repente, ah, eu viajo, eu não sei se eu vou estar aí, é, ou então resolveu na última hora, no sábado resolveu fazer o passeio com a gente no domingo de manhã, não tem problema, chega no domingo lá, procura a barraca da organização lá, vai ter todo o nosso pessoal lá e faz a sua inscrição na hora, sem problema algum, tá? Você pode, você é o nosso convidado, é, a qualquer tempo, chega lá e fazer a inscrição pra passear com a gente aí. Bom, é um passeio realmente pra reunir as famílias, um cunho social e que também tem um lado de cuidado com a saúde, né? Sim, sim, tem tudo isso daí, né? Não é só a questão de arrecadar alimentos, né? Não é só a questão de pedalar e fazer o bem à saúde, é uma união das coisas aí. A gente, através do exercício físico, através da prática da pedalada, nesse caso, a gente traz a família pra, é, descontrair ali um domingo de manhã, o horário é bem tranquilo também e, além disso, tem a questão social aí, que a gente vai estar ajudando as pessoas que, que precisam na nossa cidade, né? Bom, no dia três de dezembro, a partir das nove horas da manhã e como, com relação ao percurso, como será? É, é, bem, bem lembrado por você que é dia três, a partir das nove da manhã, é, pra gente sair às dez, né? Então, é um horário bem tranquilo, não precisa acordar muito cedo, a gente já estipulou esse horário justamente pra ter um tempo tranquilo, porque a gente sempre traz, o pessoal sempre traz os filhos, né? Sobrinhos, tudo, então tem bastante criança que participa, é bem legal, então a gente, esse horário já justamente pra atender toda essa, essa questão aí. E o percurso é bem tranquilo, é bem aqui no centro, não tem subidas assim, a gente vai sair ali da Praça Mauá mesmo, ali naquela, naquele setor do estacionamento ali da praça, né? Nós já encaminhamos os pedidos pra, a Guarda Municipal tá ajudando a gente na sinalização, então a gente vai se concentrar ali, naquele estacionamento, a gente vai sair ali na Roxinol, naquela parte duplicada, nós vamos andar todo o percurso ali da, da duplicação, né? A gente vai e volta, aí nós vamos voltar até ali na, na Rua das Pombas, ali no, no, no posto ali, na, na, na concessionária Ford ali, vamos pegar a, a Rua das Pombas até a gente encontrar a Rua Condor, e aí nós vamos subir a Rua Condor, passar pela Avenida, até a Rua Pica-Pau. Chegando na Rua Pica-Pau, a gente vai sentindo a Igreja Santíssima Trindade, chegando ali também próximo, a gente vai também retornar pra Avenida, até na rotatória da Avenida ali, e depois nós vamos subir a Avenida toda, até retornar na Praça Mauá, né? Então, um percurso aí, nesse total aí, de sete quilômetros, mas é um percurso bem tranquilo, sem grandes dificuldades, até pras crianças mesmo, que vão pedalar. Bom, com relação às informações, as pessoas que quiserem maiores informações, como deve proceder? Pode ligar no meu, no meu telefone pessoal, né? O nove nove meia três meia doze oito sete, esse é meu telefone, pode ligar, mandar WhatsApp, a gente tá atendendo todo mundo, já teve bastante procura, o pessoal tá, tá mandando pra gente aí, perguntando, é, ou no meu e-mail particular também, fabriciopag.com, pode mandar pra mim, que a gente tá respondendo e atendendo toda a população aí, quem quiser, ou então, chega no dia lá, tá? Vai ser sempre bem-vindo, chegou no dia, fez sua inscrição, contribuiu com com alimentação ali, tá valendo, vai pedalar e vai se divertir com a gente. Lembrando só uma coisa, se de repente tem alguém em casa aí que, ah, mas eu não tenho bicicleta, eu não, não sou muito de pedalar, mas eu queria ajudar, não tem problema, gente, chega lá, faz a sua doação, vai ser bem-vindo da mesma forma, você participa lá com a gente depois do, do, do sorteio ali, a gente vai tá atendendo todo mundo ali, tá? Então não precisa, de repente, você é obrigado a ir pedalar, se for melhor, mais gostoso, a gente vai se divertir mais, mas se você quiser apenas contribuir, também vai ser aceito. Confira a seguir aqui no TV Paraná Notícias, a Pai de Arapongas é premiada pelo programa Nota Paraná. Rota Monitoramentos, há mais de seis anos, atuando em Arapongas e região, alarmes comerciais e residenciais, monitoramento eletrônico vinte e quatro horas, cerca elétrica, vídeo porteiro e interfones, circuito fechado de TV e você pode contar com a Rote, empresa especializada em segurança, vigilância armada, empresa autorizada pela Polícia Federal, empresas, eventos, lojas e portarias, profissionais altamente treinados e capacitados, segurança e tranquilidade para você, sua família e sua empresa. Rota, Rua Perdizes, quinhentos e doze, Fone, quarenta e três, três dois cinco dois, cinquenta e quatro quarenta e sete, Apucarana, Rua Doutor Munhoz da Rocha, mil quatrocentos e quarenta, Fone, quarenta e três, trinta e um vinte e dois, zero um noventa. Você, como todo brasileiro, é apaixonado por carro e o seu veículo, não importa a marca, modelo ou ano, merece o melhor e o melhor você encontra aqui no Poço dois mil e um. Combustível de qualidade, troca de óleo, aqua box, loja de conveniência, além de atendimento personalizado. Conheça as vantagens e promoções do cartão Ipiranga, solicite o seu agora, é grátis. Alto Poço dois mil e um, no coração de Arapongas, Avenida Arapongas novecentos e quarenta e um, telefone três dois cinco dois dois mil e um. Nossa lista agora de cara nova, sinônimo de praticidade e rapidez. Chega a sua nona edição e é com essa alegria que nos dedicamos na elaboração dos nossos catálogos. Não fique de fora, anuncie, divulgue sua marca, nossa lista é um lugar de bons negócios. Link, peça uma visita sem compromisso, teremos o maior prazer em atendê-los. Nossa lista, esta é nossa e você não pode ficar de fora. E a Prefeitura de Arapongas está finalizando as obras na unidade de pronto atendimento dezoito horas na região do Conjunto Flamingos. De acordo com a Secretaria de Obras, a obra está praticamente concluída e deve ser entregue para a população em breve. As obras começaram há cerca de quatro meses no local, também está sendo construído um módulo policial e um posto bancário. E a APAE aqui de Arapongas foi premiada pelo programa Nota Paraná no sorteio do mês de outubro. A entrega do prêmio foi realizada pelo governador Beto Richa em Curitiba. O recurso será usado para a compra de cadeiras de rodas, móveis e para a aquisição de um espaço que vai funcionar como sala de arte. Outra parte do recurso será destinada para a realização de uma cirurgia de visão para uma das alunas atendidas pela entidade. É, realmente, né? Desde que fui implantada a Nota Paraná, né? Até um projeto, estive também lá em Curitiba conversando com o deputado Márcio Paulic, que foi o pai desse projeto, né? Ele levou para o governo do estado e foi aprovado. Nós nos escrevemos desde abril do ano passado que a APAE está escrita e a partir daí nós começamos colocar as nossas caixinhas nos supermercados para a gente recolher aquelas notas que as pessoas não colocam CPF e doem para a APAE de Arapongas, né? E de lá para cá a gente vem fazendo um trabalho de recolhimento de notas. Todos os meses nós temos uma pequena arrecadação que nos ajuda muito e agora nesse mês de novembro nós tivemos a felicidade de ser sorteado, né? Porque todo mês o governo do estado ele faz um sorteio de prêmios, né? E de valores até bem elevados e nós fomos sorteados aí com cinquenta mil reais. Então isso é um valor que vai nos ajudar muito nesse mês de novembro e dezembro, principalmente que a gente tinha algumas demandas de grandes necessidades aqui na APAE de Arapongas e uma delas, Terry, é a cirurgia de uma aluninha nossa de quatro anos que está com problema muito sério na visão e se ela não fosse, se não for operada rapidamente, com pouco tempo ela perderia a visão. Então é uma cirurgia que vai custar mais de doze mil reais e esse prêmio veio nos ajudar muito, né? E nós vamos comprar também uma tenda para poder fazer um trabalho junto com os nossos alunos na área de artes e cadeiras especializadas de roda também nós vamos comprar. Isso tudo tem nos ajudado muito, né? E o recurso que a gente arrecada também no dia a dia é com as notas que a gente recolhe no comércio de Arapongas, né? No supermercado, nas lojas, enfim, aonde tem a caixa da APAE nós estamos recolhendo ajuda à manutenção da escola, né? A APAE hoje está com mais de trezentos e setenta alunos, nós temos aí eh cento e sete funcionários, nós somos uma grande empresa, né? Então nós precisamos realmente de muitos recursos todos os meses e todos os meses nós estamos em busca, né? Seja através do telemarketing, seja através da Nota Paraná, seja através da doação daquelas pessoas que vêm contribuir pessoalmente aqui dentro da APAE, eh e estamos aí fazendo esse trabalho todo aí pra dar o melhor atendimento à pessoa com deficiência. Então o nosso trabalho é é voltado pra atender bem e a maior parte dos nossos alunos eh são oriundos de famílias carentes e nós buscamos dar o melhor pra eles em todas as áreas, em todos os sentidos. A APAE hoje ela não é apenas eh uma escola, não atende a parte apenas a parte pedagógica, né? Ela é escola, ela atende a saúde, ela atende a assistente social e com tudo isso eh os recursos não são o suficiente pra gente dar esse atendimento digno e com esse cumprimento que nós temos da comunidade através do telemarketing, através da Nota Paraná, nós conseguimos realmente fazer uma termina de qualidade dentro da APAE de Arapongas e eu posso dizer que ele é um dos melhores eh em todo o Paraná. Bom, com relação ao projeto aqui da Nota Fiscal do Bem eh Bazana, desenvolvido pela APAE, a participação da comunidade vem acontecendo a contenta e como o comerciante pode participar, pode auxiliar nesse trabalho? É, é muito importante que o comerciante auxilie nesse trabalho, principalmente eh orientando, né? A os caixas do seu estabelecimento eh pra que aquela pessoa que não colocou o CPF pra ela fazer a doação pra nota pra APAE, né? Então com isso ela faz a sua doação porque muitas vezes essa nota até ela vai pro lixo, a pessoa joga fora, ela não tem utilidade nenhuma e pra APAE ela tem uma utilidade muito grande. São eh poucos centavos que a gente arrecada por cada nota, mas quando a gente faz a soma de muitas notas, a gente consegue um valor até significativo pra continuar eh fazendo o nosso trabalho. Então essa ajuda do comerciante é muito importante, né? De orientar os seus funcionários pra pedir a nota da pra dar pra APAE, daqueles daquelas pessoas do contribuinte que não colocam o CPF. Com relação à comunidade, a comunidade tem sido receptiva com relação aos projetos, ao trabalho da APAE, Bazana? Com certeza absoluta, né? Nós só temos que realmente agradecer a comunidade de Arapongas porque eh nos acolhe com muito afeto, muito carinho, nos ajuda muito. Na questão da nota Paraná eh as pessoas já pegaram o hábito, né? De fazer o eh depositar ali na urna da APAE as notas e mas ainda muita gente acredito que mais de sessenta por cento ainda não coloca suas notas nas urnas, né? Então seria importante que você que tá em casa, nós assistindo, vendo que comece a doar, né? As suas notas, nós temos as caixinhas aqui na APAE também, pode passar e deixar aqui, mas eh é importante essa ajuda porque é um é um retorno que o governo do eh do Paraná eh deu as entidades e principalmente a APAE pra que a gente possa ter uma forma de arrecadação de recursos, né? Então essa união da comunidade, do comerciante, enfim eh de todos vocês que fazem parte da imprensa também de estar divulgando eh a nota Paraná, a nota pra APAE, pra gente é importante e o contexto final é muito gratificante, né? Porque vocês podem eh entrar a nossa APAE, conhecer o que a gente faz, ver o nosso trabalho, ver como que os alunos são atendidos, né? E saber que o recurso está sendo bem utilizado. Bom, com relação a contribuição eh pessoal, é importante também pra APAE, interessante que as pessoas como você mesmo disse, podem ver pra onde esse dinheiro tá sendo revertido, né? E confiar no trabalho porque a pessoa que vai também buscar esse recurso são pessoas identificadas, né? Com certeza absoluta, nós temos eh o nosso telemarketing também que que trabalha todos os dias ligando pra todas as residências do município de Arapongas eh totalmente identificado com o crachá, com o recibo devidamente assinado pelas nossas coordenadoras, pelo presidente da APAE e o importante também, eu sempre falo as pessoas eh venham até aqui, venham conhecer o nosso trabalho, venham ver como como os alunos são atendidos, como a APAE de Arapongas trabalha pra depois fazer a sua a sua doação, né? Muitas vezes eh muitas outras entidades, Téi, acaba buscando recurso em Arapongas através de outros telemarketing, mas as pessoas não tem a oportunidade de conhecer pessoalmente, né? Então eu peço sempre pra que a doação primeira venha pro município de Arapongas, que é muito importante você atender as entidades de Arapongas, né? Não é só a APAE, tem outras entidades também eh no município que fazem um trabalho muito sério, né? Voltado claro em outras áreas, mas também faz um trabalho muito sério, é importante eh essa colaboração, não importa o valor, pra gente não importa o valor, né? Quando a gente recolhe um pouquinho de cada um, no final, a soma, ela contribui pra dar esse atendimento com dignidade dentro da nossa escola. Bom, pras pessoas que queiram se tornar amigos da APAE, né? Como deve proceder a pessoa, Baza? Ah, é simples, né? Ela pode ligar aqui na APAE, eh até o nosso telefone é três dois cinco dois onze oitenta e dois, ela ela pode ou eh fazer uma ficha, um cadastro que todos os meses nós iremos lá fazer essa retirada, né? Com com as nossos funcionários aqui, nós temos é um funcionário preparado do telemarketing pra estar recebendo eh essas pessoas, seja por telefone, seja pessoalmente e a gente vai eh depois buscar na sua residência o valor que for com o recibo, como nós já falamos anteriormente, né? Assinado, identificado como da APAE e o mais importante tem aí, é aquilo que você falou, que as pessoas possam vir aqui dentro da APAE e conhecer o trabalho que é feito aqui, porque só quem tem na família uma pessoa com deficiência sabe o quanto é difícil eh dar o melhor atendimento a eles, né? E nós aqui dentro são mais de trezentos e setenta alunos de zero a sessenta e quatro anos que é o nosso mais velho dentro da entidade que a gente procura dar o melhor atendimento. Então não é apenas eh uma escola, é uma 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 questão também de saúde, como nós falemos, que hoje nós temos uma equipe aqui muito grande atendendo eh esses alunos. Nós temos aqui pediatra, neuropediatra, assistente social, fonoaudiólogo, eh psiquiatra, fisioterapia, terapeuta ocupacional, eh dentista, então é uma é um mini, é uma mini clínica dentro da APAE de Arapongas fazendo esse atendimento e essa ajuda que a população nos dá contribui pra que a gente possa sempre eh oferecer o melhor para os nossos profissionais atender bem os nossos alunos. Bom, até pra manter também a qualidade dessa equipe multidisciplinar, né? Com certeza absoluta, né? A qualidade é importante pra gente manter, a gente recebe sim uma ajuda do SUS, mas não é o suficiente, eh mais de noventa por cento a gente tem que colocar pra cobrir todas essas despesas e nós não podemos deixar de ter esse atendimento, né? Porque a pessoa com deficiência, ela não pode ficar esperando, ela não pode eh ter uma fisioterapia, por exemplo, eh uma vez por semana, uma vez a cada quinze dias, não, tem que ser uma sequência pra gente atingir eh no final um resultado positivo, né? Nós procuramos sempre trazer coisas novas, nós temos um programa aqui que se chama Pedia Switch, eh foi um programa desenvolvido com roupas, desenvolvido nos Estados Unidos pela NASA, que consegue em pouco tempo dar uma mobilidade diferenciada pra pessoa com deficiência, né? Então são programas que custam caro, mas que realmente eh faz a diferença na vida desses alunos. O TV Paraná Notícias termina por aqui, participe das novas edições através de sugestões e comentários através do e-mail jornalismo arroba tvparaná ponto com ponto BR. As notícias de Pela Pongas você pode acompanhar também diariamente pelo rádio, sintonizando a Fala e FM noventa e um vírgula nove, de segunda a sábado, das onze às doze e trinta. Até a próxima edição, mais uma vez, obrigado pela sua companhia. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho